O Hospital Santa Terezinha inicia a reforma do pronto-socorro na próxima semana. Nós vamos até a conversar com a administração da casa para entender como vai ser a execução deste projeto. O Hospital Santa Terezinha já está passando por reformas, dessa vez o pronto-socorro que também vai passar por mudanças. O hospital, que recebe pessoas de Irixim e outras partes da região Alto Uruguai, agora vai poder receber os pacientes com maior qualidade. Estamos aqui com o Márcio Pires, que é diretor administrativo do Hospital Santa Terezinha. Márcio, bom dia. Queria que tu explicasse um pouco como vai acontecer essa reforma no pronto-socorro e quando ela começa, qual o prazo para encerramento dela. Bom dia. Então, assim, nós, o Hospital Santa Terezinha emitiu a ordem de serviço para a empresa que venceu a licitação ainda esta semana. O prazo de início das obras já é agora dia 21, agora de fevereiro. A obra, nós pensamos ela em quatro etapas, até porque o hospital precisa continuar com os seus atendimentos. Claro que a gente pede para a população que tenha esse entendimento e auxilie o hospital nesse sentido para que aqueles atendimentos que não são urgência e emergência, as pessoas procurem as suas unidades básicas. O hospital tem um estudo, fez uma estatística, e 85% dos nossos atendimentos não se tratam de urgência e emergência. Mas, enfim, a obra, ela se dará em quatro etapas. A gente inicia pela etapa da rampa de acesso, então nós teremos entradas separadas a partir do novo serviço. Então, vai ter uma entrada só para urgência e emergência, acessos de ambulâncias. E outro acesso vai ser, então, para aqueles atendimentos de atenção básica, que são atendimentos de rotina. Essa área, então, ela está, esse projeto, ele está aprovado agora pela vigilância sanitária, cumpre todas as normas de corpo de bombeiros. Então, vai trazer um atendimento muito mais humanizado para o paciente, que hoje a gente tem uma área deficitária, né, que bem ou mal ela não atende 100% as regras, né. Então, vai trazer uma questão de humanização, de conforto para o paciente e também para o médico, para os nossos profissionais que atuam dentro do hospital. Todos nós sabemos que o Hospital Municipal Santa Terezinha não atende apenas ao cidadão aqui de Erechim, mas também toda a região. E qual que é o principal objetivo de estar fazendo essa reforma? É a otimização do hospital para os futuros pacientes? É, o principal objetivo que a gente sempre diz é a humanização do paciente. Hoje é uma área que não existe climatização, a iluminação não é adequada, o espaçamento entre um paciente e outro não é adequado, a gente sabe disso. É uma obra que a gente já espera isso há pelo menos mais de 15 anos, de poder fazer essa obra, de dar uma condição melhor para o paciente. Tínhamos um projeto cadastrado no Ministério da Saúde há pelo menos 3 anos, foi aprovado tecnicamente, mas na questão financeira faltou recurso para o Ministério, não conseguimos. Então agora com a ajuda da Câmara de Vereadores, uma sobra de orçamento de 1 milhão e meio, mais 2 milhões que vem da Prefeitura de Erechim, finalmente esse sonho sai do papel e a população vai ser a maior beneficiada com esse projeto. Muito obrigado então Márcio e nós continuamos com a nossa programação e outras informações sobre a reforma do Hospital Santa Terezinha durante os próximos dias na TV Erechim. O hospital passará a ter duas entradas, uma na Rua Itália e a outra será na Rua Porto Alegre. A primeira será para os casos de urgência e os da outra os considerados de emergência. Música Música Música